Salve, salve rapazadinha do YouTube, eu sou o Henry e no vídeo de hoje rapazadinha tamo aqui no nosso querido e amado Stand Off 2 Para mais um vídeo eu queria pedir pra você logo de começo, deixa o seu like, inscreva-se aqui embaixo no canal e ativa o sininho de notificação na opção todas Pra não perder nenhum vídeo, lembrando pra vocês que saem vídeos novos aqui no canal todos os dias E também nós temos uma abinha do lado da aba vídeo chamado Shorts, lá saem vários e vários Shorts todo dia Lá são subjogos variados, são gameplays e conteúdos totalmente variados pra vocês Aproveita e deixa aqui um comentarizinho de engajamento e só dá aquela olhadinha que o sininho de notificação tá na opção todas Vamos trocando de tela aqui com vocês, já queria pedir antes pra você me passar lá no Instagram e dar uma olhada nesses destaques que tá aqui no meu perfil Que tá rolando um gift cardzinho pra você de R$70,00 totalmente gratuito Vamos lá, estamos aqui na publicação oficial do Stand Off 2, pra vocês que querem saber, essa aqui é a publicação oficial sobre o evento E muita gente pergunta o que que ganha, se tá aqui ó, se ganha WP, se ganha J Coman, se ganha Luva, se ganha G22, se ganha Desertigo, se ganha USP, Maca R e uma M4 Você ganha todo esse item aqui, quem produzir o melhor sticker no Stand Off 2 e as regras, pra quem se pergunta, tá sempre aqui embaixo O pessoal pergunta, o que que eu faço, o que que eu faço, não sei o que que eu faço Aqui embaixo, tá todas as regras, o que qualifica e o que desqualifica a pessoa, porque muita gente fica em dúvida do que fazer, o que que não fazer Já queria falar pro pessoal, nesse vídeo aqui ó, muita gente amou esse adesivo aqui, muita gente quer esse adesivo aqui ó Até que nos comentários, muito bom, muito bom, os caras tão, não vou falar né, que tá escrito aqui muito F Mas assim, o pessoal tá gostando e gostando muito desse adesivo, eu vou falar pra vocês logo de começo nesse vídeo aqui ó Você que quer esse adesivo no Stand Off 2, tá gostando desse adesivo, pega e floda esse adesivo lá na publicação do Stand Off 2 É uma vez publicada com ideias diferentes Eu tava pegando aqui no Facebook, olhando as publicações que o pessoal me mandou ali no Instagram Deve ter até mais desde a última vez que eu olhei, que o pessoal falou pra mim Esse adesivo aqui também é legal, esse adesivo aqui também é legal E o pessoal tava me mandando os adesivos que eles mais gostaram na publicação São mais de 800 comentários, pedi pro pessoal me mandar o link das publicações que eles mais gostaram aqui desse novo evento Esse aqui, o pessoal mandou duas vezes, é um dos que o pessoal gostou bastante também Então vocês peguem essa figurinha e aquela figurinha da Arara E, como é que se diz? Flodem lá naquela publicação do Facebook É em Stand Off 2 Brasil, a página oficial dele tem 7 mil e poucas curtidas E aqui tem algumas coisas que o pessoal mandou Por exemplo, esse aqui, vamos falar esse aqui Esse aqui poderia servir de capa da publicação, o pessoal me falou E a resposta é não, isso aqui são basicamente fontes simples Sem nada de mais, com um contornozinho branco, não tem nenhum detalhezinho O que tá legal realmente é o fundo Isso se essa imagem não for uma imagem pronta Relacionada ao Stand Off 2, não tem nenhum boneco do Stand Off 2 Não tem um mapa, não tem um logo Essa aqui é a minha resposta, é não, não iria O pessoal me pediu bastante pra me falar coisas que iriam Isso aqui também, algumas coisas, alguns adesivos desse aqui Alguns que poderiam se encaixar na categoria adesivos São legais, mas são legais pra uma publicação no Facebook Pra uma fotinho de perfil lá dentro do próprio Stand Off 2 Tipo, todo mundo pegar e colocar essa foto aqui de perfil no Stand Off 2 Fica legal pra fazer uma trendzinha no Stand Off 2 Pra publicar ali na rede social Porém, pra dentro do jogo nós temos que seguir um estilo aqui Eu até vou abrir com vocês aqui, eu tô na minha conta secundária Aqui ó, nós temos que seguir alguns estilos de adesivos Os adesivos seguem muitos estilos padrões Os desenhos, vocês podem ver que nem aqui ó Do Ogro com Akuma Mesmo sendo coleções diferentes Aqui ó, com o sticker do cachorro do Hades Aqui ó, Cerberus Seguem todos uns padrões que Esses adesivos, muito pessoal tá fazendo Não tá nem sequer perto Nem do pior dos pior aqui dentro Dos piores dos piores padrão Não está nem perto Então sim, tem que seguir um padrão E esses aqui são só basicamente fontes padrões Que você faz ali no PowerPoint Então consequentemente alguns adesivos são legais pra rede social Mas não são legais pra dentro do jogo Aqui, já temos uma artezinha Creio eu que não vai se encaixar pra trazer dentro do Stand Off 2 Porque tá misturando Creio que nessa atualização eles querem homenagear o Brasil Então tá assim ó A cultura do Brasil do Carnaval Da festa do Carnaval Porque até onde eu sei não tem Carnaval em outros lugares Se tiver em poucos lugares fora do Brasil E aqui já tá, parece que é alguma coisa mais oriental né Então tá assim, tá um negócio do Carnaval misturado com algumas coisas oriental Mas achei legal aqui o brinquinho Que tá parecendo ser a C4 aqui no brinquinho né O brinquinho de C4 aqui tá um brinquinho de Carnaval Aqui já tem uma arte mais desenhada Tá certo que tá uma arte desenhada em cima do boneco ali ó Nossa senhora, tá morrido Opa, desenhar de cima do Rabbit ele nem tirou aqui o nome aqui de cima Mas não tá uma coisa tão assim caprichada Ele desenhou em cima desse coelhinho novo Aqui já tá uma obra de arte desenhada Ficaria legalzinho Ficaria melhor, creio pra eles aceitarem dentro do Stand Off 2 Seria se esse desenho fosse em cima de um base de um boneco Do Stand Off 2, tipo só o rosto Como tava nesse último que a gente viu ali Que é daquele bonequinho saindo daquela caixa Tipo um palha assim ó Que nem esse aqui Esse aqui eu achei bem legal Porém, não seria uma bela homenagem pro Brasil Tá escrito Brasil Aqui, Carnaval O 3zinho aqui tá cortado aqui Parece que o bicho levou um tá ligado aqui na cabeça O fundo triangular lembrando a bandeira do Brasil Com o verde aqui tem detalhe azul, amarelo Todas as cores bonitinhas aqui de fundo Tem uns verdinho aqui que lembra o matinho né Floresta Amazônica, Luvinha Verde e tal Isso aqui ficou legal Essa aqui A gente vai falar, pô, não vai vir pra dentro do jogo Não faz parte do estilo Da coloração Por exemplo, uma dica que eu dou pro pessoal Que quer criar o seu adesivo Lembrem das colorações Que o Stand Off 2 segue Qualquer adesivo aqui Até os piores adesivos Tem uma coloração específica Que o Stand Off 2 segue como padrão Que essa coloração aqui Infelizmente não é a padrão Tá muito bonita essa arte aqui Tá o cara que criou esse aqui Ele colocou como Arraial o nome Tá realmente muito bonita Realmente muito legal Porém pra colocar dentro do Stand Off 2 Quando você for criar Você tem que criar a versão normal E tem que criar a versão holográfica A versão color O Stand Off 2 gosta de botar essas duas versões de adesivo Acho que todos os adesivos tem sua versão color E sua versão não color né Tipo Mary Chris Não nem todos tem a versão color É verdade Nem todos tem a versão color Mas o Stand Off 2 em grande maioria ultimamente Tá colocando bastante adesivo color Os adesivos que não tem color Normalmente são os mais antigos né Que não tem sua versão color Essa aqui É outra que fica legal pra tu postar O sambalele aqui ó Gostei até do nome Gostei que ele criou o fundo Esse aqui já tá um pouquinho mais complexo Mas a fonte Tá uma fonte de powerpoint O desenho Tá bem legal As peninha Tá aqui como se fosse um bumbo Que chama né De pandeirinho Qualquer coisa assim poderia ser Aqui o chucalinho Os efeitos em volta Só essa skin desse personagem Parece que eu já vi em algum lugar Não sei se foi ele que desenhou Ou ele tirou de inspiração de algum desenho Então isso aqui Já não vai se encaixar Porque pode ser uma obra Que foi copiada da internet Ou parecida Lembrando que não precisa ser 100% copiada A sua inspiração nela Já não é o conteúdo original Então aqui teria que mudar a fonte E teria que mudar esse personagem Pois é um personagem Que não é dentro do jogo Que seria melhor Se fosse um personagem do jogo Ou Como vai ter mais pra frente O próprio Cristo Redentor E tal Algumas obras de arte muito diferenciadas Mas essa aqui Também tá aqui Pra apresentar seus méritos E essa aqui Eu queria que o Shadow of 2 Botasse aqui A hora que o inscrito me mandou Me mandaram duas coisas Vocês vão ter que comentar Aqui embaixo nesse vídeo Assista que vai ter mais uma Pra frente pra vocês comentarem A primeira é Vocês são Time Capivara O meu Instagram Recebi umas 80 mensagens Com Time Capivara E vocês vão ver O outro time Que vai ter aqui pra frente Vocês tem que comentar aqui embaixo Vocês são Time Capivara Ou o próximo Que vai vir aqui pra frente Durante esse vídeo Mas isso aqui Nunca vai vir pra dentro do jogo Tá? Ô velho Quando me mandaram isso aqui Eu dei tanta risada Eu do nada Tava lá Time Capivara E o outro aqui Que eu já vou mostrar pra vocês Aqui eu vou explicar mais pra frente O pessoal me mandando Eu falei Ué, que que é isso? Será que virou uma trend? Será que é alguma coisa de TikTok? Que eu não tô ligado por aí? Que eu sou muito idoso Muito velho Pra entender O pessoal tá em peso comentando Aqui Time Capivara Tem esse aqui É uma imagem da internet Que o cara nem recortou direito Aceitei Porque eu achei legal Pra dar ideia Pra alguém que queira fazer Pega essa arara Que muito provavelmente Já vai tá Pois ali na página do Facebook Ele já tem nosso próprio post Na própria Acho que aqui né? Dá pra ver aqui ó Deixa eu ver Passa aqui pro lado ó Aqui mesmo Quando você... Eita, falta que fecha Passou pro lado sem querer ó Quando você clica aqui ó Aqui já tá aparecendo Algumas arara dessa aqui ó Façam uma arte estilo Dessas arara aqui Que com certeza eles vão gostar Mas façam arte né? Não pega uma imagem mal recortada Podre dessa aqui Que o cara só simplesmente cortou E tacou lá Essa aqui também ficou legal Porém tá desenhada Não tá dentro do jogo Como seria dentro do jogo Tá basicamente uma pena O estilo dessa arte aqui tá muito bom tá? Representa o Brasil no pandeiro Que representa o carnaval né? No caso A bandeira do Brasil representando O Brasil Isso aqui representando O que seria a arara A pena da arara faz um contorno Muito bonito cara Isso aqui teria que ser feito Dentro do jogo Você que for um cara que entende bem de arte Faça isso aqui Num... Sei lá Nem que seja powerpoint Algum aplicativo de edição E faça essa arte aqui De um... Você que for thumb maker por exemplo Faça essa arte aqui Pegando imagem Nem que seja imagem da internet E transforma isso aqui no adesivo Porque isso aqui tá muito bom O desenho do standoff Isso aqui Facilmente feito Num aplicativo de edição de arte Por um thumb maker Num editor de imagem Facilmente entraria no standoff 2 né? Ficaria muito lindo tá? Como se fosse poderia ser a arara azul aqui Uma pena aqui do lado da arara de outra cor né? Aquela arara que é vermelha e tal Esse pandeiro com escrito standoff 2 Numa fonte legal 100% de certeza Aqui a granadinha na boca nem precisa tá ligado? E essa carambite aqui no olho Isso aqui Na minha opinião Feito dentro do aplicativo Ficaria uma obra de arte linda E facilmente eu aceitaria ter dentro do standoff 2 Ou standoff 2 no mínimo Deveria botar assim aquela Sabe aquela publicação no Facebook falando assim ó Méritos John Esse adesivo aqui ó Segundo, terceiro lugar Gostei bastante Aqui tá O O famoso canarinho né? Do mascote da seleção brasileira Infelizmente não pode fazer direito autoral né? Acho que já é um negócio que existe É o canarinho da seleção brasileira E aqui tem o O Cristo Redentor Ficou muito legal o Cristo Redentor Ficou muito bonito o Cristo Redentor aqui Gostei muito das cores Porém O cara que fez isso aqui só deve arredondar Eu acho que se ele arredondar o sticker Ficar melhor Que o sticker não tá bem Como é que se diz? Tô com um formato meio esquisito Será que tem uns adesivos no standoff 2? Com um formato bem esquisito Mas se fosse redondo Ficaria muito bonito Olha só isso aqui Deixa eu dar um zoom aqui pra mostrar pra vocês Olha só isso aqui cara Colado nessa skin Isso aqui O standoff 2 falou que vai escolher se não me engano Só uns 3 adesivos Pelo que eu entendi lá na publicação Mas tem isso aqui ó Isso aqui com certeza deveria O cara que fez isso aqui Parabéns Você é muito bom Não sei só se esse Cristo Redentor é uma obra original Porque tá até com a mão meio zoada aqui ó Meio bugada aqui Aconteceu alguma coisa Não sei se foi aquele que Ele pegou e juntou várias imagens Mas isso aqui tá E tá muito bonito E aqui não apareceu Não sei Não salvei Calma que eu vou pegar a imagem aqui Um segundo Aqui aqui eu peguei a imagem A briga é Time Capivara Versus Time Pombo Você é Time Capivara Ou você é Time Pombo Eu não sei da onde que surgiu essa briga aqui Mas o pessoal tá em peso Falando pra mim Eu sou o Time Capivara Ou eu sou o Time Pombo Deixa aqui embaixo nos comentários O que que você é Time Capivara Time Pombo Eu sou o Erri Eu vou ficando por aqui Eu te espero nos próximos vídeos Tchau